Uma mulher foi presa pela equipe da Rotam, próximo ao local onde aconteceu a fuga, o presídio em Trindade. Ela é Aquila Ferrão Antunes e ela seria a mulher responsável por levar para dentro do presídio 10 bananas de dinamite. Isso aconteceu há cerca de uma semana. Ela confessou isso à polícia militar e este carro aqui foi um dos carros também apreendidos pela polícia, inclusive com algumas marcas aqui na lateral, no momento da fuga possivelmente deve ter acontecido algum impacto nessa lateral do veículo e ainda está muito sujo de poeira, já que aquela estrada vicinal ali que dá acesso à unidade prisional em Trindade, ela é toda de terra. Este carro foi encontrado com a chave na ignição pela equipe da Rotam. Ele foi trancado, desligado e deixado ali próximo ao local onde ele mesmo foi encontrado. E logo depois, esta mulher foi encontrada ao lado do carro. Ela contou uma história, disse que teria sido roubada, que o carro tinha sido levado, mas essa história não permaneceu por muito tempo. Logo que Jackson, uma outra pessoa que também teria dado apoio, foi preso por uma outra equipe da Rotam. Ele estava em frente ao presídio, estava por ali, depois de dar apoio a esta fuga. Já há alguns dias, a Áquila, sobre o comando do marido dela, providenciou que fosse feita a entrada desses explosivos na unidade prisional de Trindade. Teria facilitado deixando o veículo ligado próximo ao presídio, para que após a explosão pudesse realmente a fuga ocorrer dentro do interior desse veículo. Inclusive, eles combinaram o local em que esse veículo, após a fuga, seria abandonado. A polícia científica já periciou o local das duas explosões. A possibilidade de haver mais explosivos na unidade prisional já foi descartada. Em nota, a diretoria-geral de administração penitenciária confirmou ainda os 19 foragidos e oito presos que ficaram feridos. Desses oito, alguns foram trazidos aqui para o gol. Nós viemos nessa madrugada para saber o último boletim médico de cinco, porque três já receberam alta, isso também já foi confirmado. Porém, os cinco, nós não temos nenhuma informação sobre o estado de saúde deles. Era dia ainda quando a fuga aconteceu, por volta de cinco horas da tarde, no final de um dia de visita. Possivelmente, para não chamarem atenção sobre movimentações de carros ou pessoas estranhas. A polícia militar e civil trabalharam por terra e pelo ar na caçada aos foragidos que usaram a mata fechada próxima à unidade prisional como rota de fuga. Uma lista com nomes e rostos foi divulgada. A maioria dos presos que fugiram tem passagens por homicídio, roubo e tráfico de drogas. Já dentro da unidade, apenas o rastro da destruição após as explosões e restos do material usado para explodir o muro. Como este fio industrial, que foi usado para acionar as bombas.